Meu deus, prevejo o jogo de retranca, quer ver? Pula, pula! Não pulou. Galera, o gordo é um... o bicho tá bruto, mano. Pulei. Não. Não era apenas quadrante, foi... finge. Não sei o que o Vina mais... Boa! Jogiu, mano. A música. O cara joga bem. O cara joga bem. Nossa, não é ponto do Lemo mesmo. O que o Thiago Oliveira? O Vina! O Koubac! Oh, Diana Lorenzo, muito obrigado pelas Estrelas! O cara joga bem! 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 Não! É daqui! A farofa tá como? Tirissa! Tirissa neles! Tirissa! 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 Nossa! Esse tiro o nome dele! Olha o barrozinho! Sim! 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 Sim No banks направ! Sim! Nanu! É daqui! Agora eu vou ser o jogador de pau! Nossa, essa música me quebra, mano. Os dois rosinhos, gente. Ai! Não fica com o Demon, não, parça. Ele tá pulando, né? Não sei o que vinda mais. Meu Deus. Pula! Vem, pula pra você ver. Uou! Esquivei. Gastar barra mesmo, mano. Gente, boato de que a Charm possida tá muito forte nesses quatro aqui. Eu curto pra caramba ela. Preciso pegar pra... Apelar com ela alguma... Alguma vez. Caramba! Tirou o frenteado do Nameless. E aí... Sai! E aí... 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 Dá pra ser mais D-mail, hein, mano. Tem dó de gastar barra não, parça. Olha. Se eu não catar o Benimaru, não vai dar. Ele joga bem de magia e bem retrancado. Cara, é bom. Salve, galera. Bora que eu doi sozinha. Muito louco. Caramba, atirou o dedo do Daimon. Salve, Vitor. Saúde, Robson. Saúde, Robson. Pelo amor de Deus. Mano, a Charmin arrancou dois. Minha ganha. Finha. Izord. Izord. Round 3, beş. Minha ganha! Minha ganha! Kiritu! Daúsica! Tirissa, tirissa Tá nas mãos dele, mano Agora Banny Boa Banny Será que vai dar pro Banny, gente? Next time Ele pula um monte nas costas agora Boa 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 Estamos aprendendo a jogar com o seu nome. Se prepara aí, Rodrigo, que depois é normal, moleque doido. Ah, não pegou o meu soco porque ele é baixo. Entendi, entendi. Muito bem, muito bem. Olha, sinceramente, viu, gente? Olha, sinceramente, viu, mano? Olha, ele veio de novo, mano. Vai! Será que vai dar? Galera, de novo? Bora, Benny. Ele retranca bem o Charme possuido. Mano, eu tô fazendo o combo e o cara tá apertando em baixo o C? Olha isso. Bora, Daemon. O que é daemon? Daemon tá cansado? Tá não, mano Aí que é complicado o jogo de retranque Magia Pro Daemon Olha lá Fight A boludaima acordou O que é isso? 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 O que é isso?